Surpresa, você vai ver de onde vai surgir essa cobra. Vamos lá. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Você está cobrando o seu... Pô, o que você está fazendo aí, rapaz? Um elefante. Cobra, né, filha? Vou fazer a bichinha subir, dá um tempinho. O que foi? Passando o quê? O que foi? Nunca vi uma cobra, não? Toda vez que vocês veem cobra, vocês se assustam assim, é? Sensacional, sensacional. Parabéns, parabéns, parabéns. Isso é louco, mano. O que foi? Isso é doido, é? Por quê? Que barato é esse aí? É duas girafas amarradas numa cordinha. Duas girafas, né? A porta está na hora, tem que ganhar um dinheirinho, né? Valeu? Valeu? O que é isso aí, mano? Que barato que é isso daí? Isso é louco? Que barato que é isso daí? Pô, a gente vai trabalhar, você vem do nada, faz um lance, você é maluco. Posso convencer? Eu não estou vendo nada ainda. Não está vendo nada, não? Eu não. Você quer ver ela? Eu quero. Quer ver? Valeu pra tua, rapaz. Ô, você é louco, hein? É? Você é louco?